O Pequeno Macaquito resgatado de 23 de Correção 24 de dezembro de 2021, vítima de caça furtiva. E nós estamos aqui a fazer o enquadramento para a sua reabilitação rápida na sede do Pátio Nacional do Maior. Hoje, 24 de dezembro, foi resgatada a caça furtiva e entregue pelo um elemento amigo da natureza, o Sr. Fernando Cuanda. Reportagem de Luísa.